Nunca tive amor de família desde pequena, nunca tive nada na vida, era só a minha mãe ali para médico para tudo, cinco irmãos que eu tenho, cinco irmãos em mão, mas só era eu que lutava com a minha mãe, que eu subia aquela rampa do português para levar minha mãe para o médico, com fome, mas era fácil, por isso que eu não gosto de falar, me deitava no outro dia pensando que era a cunha das meus filhos, antes eu conhecia o pai dele, antes eu morava com o pai dos outros, e ele nunca deu nada aos filhos, minha mãe não era aposentada, eu queria trabalhar, as filhas nenhuma queria ficar, e aí eu tinha que ficar com ela, lutando, porque minha família nunca me ajudaram, em nada, aí Deus foi e mudou o pai dele no meu caminho, aí foram meus pés e minha mão, teve o João, acho que morro, só que eu não me dou com remédio, aí Deus disse, vou te dar mais um, aí me deu o Cris, agradeço a Deus, agradeço a Deus e vou vivendo a vida, tem que dizer, vai chegar o dia das mães, eu não tenho ela, como vocês sabem eu não tenho, é uma dor com a filha, tem meus filhos, tem meu marido, meus pés, minha mãe, meu marido, me operei, tô pra me operar de novo do coração, e assim eu vou vivendo, nunca tive amor de família, só dos meus filhos, e do meu marido, aí eu entrei na depressão, pronto, eu em depressão até agora, não como, só vivo trancada, dormindo, só estudei o primeiro ano, somente na primeira série, lutando com a minha mãe, depois que ela ficou de cama, eu sinto muita falta, eu, essa semana eu, peguei, é chato dizer isso, mas eu tenho que dizer, tenho que desabafar, peguei uma garrafa de alco, erramei em cima de mim, quando eu ia tocando fogo, ela acordou, tomou, tomou, e eles viram, eu queria poder, dar o melhor pra eles, mas não posso.